Silvia, a gente tá aqui acompanhando, né, todos esses crimes e volta agora pra falar justamente dessa ação rápida, uma resposta à altura da Rotam, que não brinque, claro, já acaba tirando de circulação esses criminosos. Tenente, tá aqui ao meu lado pra trazer uma explicação melhor, né, são brigas realmente entre facções que acabam em homicídios. Boa noite, Tenente. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Sim, ontem, após receber informações desse homicídio em Aparecida de Goiânia, as equipes de Rotam, diante das informações e diligências feitas, conseguimos localizar o veículo e intensificamos o patrulhamento na região. Durante esse patrulhamento, a gente conseguiu localizar e abordar esse veículo, e junto a esse veículo tava um casal que se identificou como Uber, e de acordo com informações que já havia chegado pra gente também, esse casal já trabalhava para o tráfico. Tanto que durante a busca veicular, foi achado poções de drogas e balança de precisão. Indagado sobre esse crime de homicídio, o casal confessou que participou junto com outros criminosos que estariam em um imóvel que era usado como ponto de tráfico também em Aparecida. Então as equipes de Rotam deslocaram até esse endereço. Ao chegar no local, esses criminosos, ao perceber as viaturas, tentou evadir, porém, não logrou êxito e dois criminosos foram presos. Durante a busca domiciliar, foi encontrado também um revólver, que foi usado pra prática de crimes na região de Aparecida. Foi encontrado drogas, balança de precisão, celulares de procedência duvidosa, e também esses dois criminosos confessaram o crime, resultando aí numa prisão de quatro criminosos, um revólver, várias munições de diversos calibres, aproximadamente 10 quilos de maconha e o veículo utilizado no crime. A gente percebe, tenente, que as imagens ali ajudaram bastante, né? Porque as imagens, elas são fundamentais e mostram detalhes desse veículo que foi utilizado no crime. Sim, através dessas informações de levantamentos que as equipes de Rotam fizeram, conseguimos lograr êxito em identificar esse veículo e durante o patrulhamento conseguimos encontrar juntamente com esses criminosos. Tenente, parabéns a toda a equipe de Rotam. Silvie, tá aí, ó, resposta rápida, não deu tempo nem se esfriar a cabeça, já foram presos e agora saem de circulação. Silvie. Silvie.